Suzana Werner surpreendeu a família e os seus mais de um milhão de seguidores nas redes ao surgir de aliança, uma vez que a atriz havia anunciado em dezembro do ano passado a separação do ex-goleiro Júlio César. Em um vídeo gravado, Suzana ainda beija o anel dela e deixa uma mensagem dizendo que está focada nos trabalhos e na família dela, ao explicar que está com muita coisa para resolver não apenas nos salões de beleza dela, mas também na vida pessoal. Eu estou com muita coisa para resolver, tá? Dos salões, das roupas e da vida pessoal, tá bom? Beijo para todo mundo.